Salve amigos e amigas do meu canal do YouTube Mauro Vendrusco Alps A pedido dos meus seguidores, alguns seguidores me pediram lá nos comentários do meu último vídeo para eu falar sobre os azeites de oliva que a gente compra, que a gente adquire ali em Bernardo de Nigochen Então eu vou fazer um vídeo extra para mostrar para vocês e fazer um teste Estou mostrando um teste que vocês podem realizar, podem fazer em casa para saber se esse azeite de oliva que vocês estão comprando lá na Argentina é original, é extra virgem ou é um azeite falsificado Eu tenho dois azeites aqui que eu vou mostrar para vocês Um eu tenho certeza que é falsificado porque já foi denunciado e já foi testado na universidade A pedido da Polícia Rodoviária Federal e ele é realmente, ele é falsificado, mas está escrito ali extra virgem E um outro que eu tenho certeza que é um azeite de oliva de boa qualidade que é um extra virgem Assiste aí então esse teste que eu estou mostrando para vocês neste vídeo extra que eu estou lançando hoje Assiste aí pessoal A pedido de um seguidor meu que falou sobre azeite de oliva e falou também sobre azeite de oliva falsificado Vou fazer um teste aqui e vou mostrar para vocês como é que vocês descobrem se o azeite de oliva é original, é bom, não é falsificado Ou se ele tem assim misturas né Esse amarelinho aqui eu coloquei este azeite aqui, vale erro, que a gente sabe que ele tem misturas Já foi testado pela Polícia Rodoviária Federal, pela PRF e já foi comprovado que ele tem misturas E um azeite de oliva aqui de boa qualidade que eu vou mostrar para vocês Olha aqui ó, pela cor aqui não dá para ver muito, apesar de que os azeites de oliva são mais amarelos, não são tão claros O teste que eu vou fazer para vocês é, eu vou colocar esses dois Esse aqui é um azeite de oliva bom, que eu tenho certeza que é um azeite de oliva que não tem mistura E aqui no amarelinho é esse vale erro aqui que a gente já tem comprovado que é com mistura Que é um azeite de oliva que não é puro Então eu vou botar no congelador e depois eu vou mostrar para vocês o que aconteceu A gente sabe que se tem óleo vegetal, se tem óleo de soja, congela e ele não fica duro, ele fica uma pasta E se colocar no congelador e ficar duro, duro mesmo, aí é azeite de oliva original sem mistura Então eu vou botar no congelador esses dois azeites aqui e vou te mostrar para vocês qual deles é original e qual não é Então olha aí pessoal, olha só, aqui eu peguei esse azeite de oliva extra virgem Vale erro, que já foi denunciado como não sendo extra virgem mesmo, como sendo falsificado E aqui então este é um azeite de oliva de boa qualidade, um extra virgem e é argentino também Eu fiz o teste, mostrei para vocês, eu coloquei no congelador os dois Mas se ficar molinho é porque é batizado, é misturado com óleo de soja, olha só aí E este aqui que é um azeite que eu confio, que eu digo que é original, que não tem mistura Olha só, eu aperto, ele não afunda, ele é bem duro Então vocês podem testar para ver se o azeite de oliva que vocês compram lá na Argentina É um azeite original, é um azeite que não é falsificado Se ele é falsificado acontece isso aqui, está vendo aí? É o vale viejo, então ele tem mistura Ele tem, na verdade ele não é um azeite de oliva extra virgem Ele é um azeite misturado com óleo de soja Ele teria que ter, está durinho Olha aqui, pode apertar do jeito que você quiser Aperta, aperta, ele não afunda, ele é duro Então este aqui é o comportamento de um azeite de oliva tradicional Um azeite de oliva original, que não tem mistura, que não é falsificado E este aqui é o comportamento de um azeite de oliva que tem mistura e que é falsificado Vale viejo, não comprem lá na Argentina este azeite de oliva vale viejo Apesar de dizer que ele é legítimo Muito bem pessoal, então olha só, eu mostrei para vocês este teste Que qualquer dona de casa, qualquer pessoa pode fazer em casa Para saber se o azeite de oliva que você está comprando na Argentina Ele é extra virgem realmente ou não Um abraço a todos pessoal Um abraço a todos pessoal Um abraço a todos pessoal